Arrependimento é o que Deus diz desde o início, há dois caminhos. Você tem uma escolha. Não muda, isso vai passar séculos e séculos, ou é luz, ou é treva. Ou é caminho largo, ou é caminho estreito, não tem outra coisa aqui. Esse texto aqui só te ensina o que é treva e o que é luz. Entenda a Bíblia, só te ensina o que é treva e o que é luz para que você escolha o que você quer fazer da tua vidinha. Então a Bíblia aqui vai dizer o que é treva, o que é treva, divorciar e casar, divorciar e casar, de você é casar, treva. O que é luz? Casar, virgem e ser fiel. O que é treva? Roubar, matar e destruir. O que é luz? Perdoar, ter misericórdia. Ser fiel. Você está vendo? Dois caminhos. Uma escolha. Eu vou repetir. Dois caminhos que existem. O estreito e o largo. A luz ou as trevas. É tão fácil. Ou é A, ou é B. Com dificuldade, irmãos? Ou é A, ou é B. Só que as pessoas querem chamar de caminho estreito, sensualidade, casar dez vezes, cometer idolatria, comer comida sacrificada a ídolos, desonrar pai e mãe, colocar pai no asilo, eles chamam de caminho estreito. Tá se enganando, meu filho? Como que você vai se arrepender se você não largou o pecado? Não existe. Se você não largou o pecado, como que você tá perdoado? Você tá entendendo arrependimento? Não é levantar a mão e aceitar Jesus, não. É postura. Tá um monte de gente com balai cheio ainda, cantando pra Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E o balai tá cheio. O balai tá cheio. Quanta gente tá enganada, né? Porque não lê a Bíblia, ó. Aí os pastores, eles fazem o tempo, gastam bastante dinheiro com o tempo, pra que a pessoa vai lá e aceita Jesus como salvador. A pessoa aceita Jesus como salvador. Ele não ensina isso aqui. Pra descer as águas, tem que se arrepender. Ó, eu paro de fumar hoje. Eu paro de me drogar hoje. Eu paro de furnicar hoje. E hoje eu desço as águas. Entendeu o que é arrependimento? E as águas pra que serve? Água é pra lavar. O mikver é pra lavar a impureza. Como que você vai ser lavado e continuar no erro? Eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Aí eu vou te batizar. Se eu te batizo em nome de Yeshua, pra emissão dos pecados, você sai da água. Aí você vai e continua na masturbação. Adianta o que isso aí? Tá de brincadeira, irmão? Tá achando o que? Você disse pra Deus que ia largar o pecado, por isso você desceu as águas. Aí agora o que a gente tem que olhar na nossa vida? Pra poder ser batizado. Pecado. Tá na idolatria? Então a primeira coisa que você tem que ouvir é o que é pecado. Pra você deixar o pecado. Então aquelas pessoas que iam no Jordão estavam dizendo assim, nós decidimos largar os pecados. Descer as águas pra uma nova vida. Aquela pessoa que tava adultério naquele momento, não adulterava mais e mudava a sua vida. Isso é texuvar, tá bom, gente? Isso é texuvar. Tudo que for fora disso aí não é texuvar, não. Então tem uma longa caminhada de quê? Tirar o balai das costas. Remover as máculas. Agora você vai olhar pra tua vida e vai ver onde tem pecado, vai tirar. Isso é texuvar. Frequentar culto, não tem poder pra te salvar. Ir pra sinagoga, fazer teologia. Tem um monte de coisa aí que é só pra te entreter. A religião tem muito entretenimento, irmãos. E as pessoas que estão entretidas um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, estão lá, atolados na lama. E o pastor não fala, porque o próprio pastor tá na cegueira.